acertói de inscrição e que atravessa os vídeos se não vai deixar meu vídeo pois a batalha tá impedindo o vídeo cheguei rimando eu sou acertói lexi eu tenho um de mim agora eu faço isso eu fiz e não voltou pra perder pra mim já perdeu uma vez eu vou dar continuidade a sofrer vou te falar uma coisa tão linda o alcista ele vai criar uma prata e detonar na rima se não vim daí eu te amar ô astro vem aí vem pra dentro vem pra cima só ganhou dozinho por sorte então vou aumentar meu autoestima perai vou te falar uma coisa ácido linda o seguinte tem o fim da sua rima igual foi o fim dele tu vai dar continuidade pro fim dozinho mas pra você é só fraquinho assim a minha rima cornica fica só uma estrela nova quando me queimbeu na rima o que adianta existe essa estrela são um velho muito sábio faça a minha estrela tenho muito poder agora rima além agora eu vou a mais de cem astropolite não se preocupe eu destruí esse dinossauro esse dinossauro não rima nada destruiu minha cadaga com as suas garras sobre a nada eu vou fazer uma inchada peraí vem pra cima astro voa me vingar eu sinto a sua presença não atenta tenta me enganar então me responde aí quantos quilômetros a voa fica da terra um milhão de quilômetros? um milhão de quilômetros?